Tenho certeza que todos vocês acompanharam a verdadeira palhaçada que aconteceu agora na Comissão de Constituição e Justiça. A gente estava a caminho, o presidente Filipe Ronsesquini conduzindo muito bem a sessão, todos os líderes falando, a oposição tendo a oportunidade de falar, de se posicionar, o pessoal da base trabalhando para que fosse aprovado o relatório o mais rápido possível, fosse lido o mais rápido possível, mas infelizmente a gente teve um tumulto causado por três deputadas em especial. Deputada Glaze Hoffman, deputada Érica Pocay e deputada Maria do Rosário. É absolutamente inaceitável, primeiro, que a gente tenha infindáveis questões de ordem sem fundamento nenhum e com reclamação ainda por parte delas de que essas questões de ordem não estariam sendo acatadas. E outro ponto, essas questões de ordem sem nenhum tipo de fundamento, só com a intenção de obstruir a votação, de não deixar o relatório ser livre, não deixar o relatório ser votado, ainda foram seguidas de uma postura agressiva, levantaram, foram até a mesa do presidente, bateram na mesa do presidente, pressionaram o presidente na base do grito, o que é absolutamente ilegal e incompatível com a postura de um parlamentar e de um deputado federal. A gente não pode passar a imagem para a sociedade brasileira de que isso aqui é um circo, de que isso aqui é um parquinho que está pegando fogo, tem um monte de crianças que não têm a menor noção do que estão fazendo, que não têm regra, que não têm ordem, porque precisa ter e só vai passar a ter se a gente começar a fazer com que o código de ética da Câmara dos Deputados passe a ser cumprido. Justamente em razão disso, já estou preparando e vou apresentar requerimento de representação para que as três deputadas sejam devidamente julgadas e punidas pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. No mínimo, no mínimo, com uma suspensão de mandato de pelo menos seis meses, porque a gente precisa dar o exemplo, a gente precisa mostrar que a casa que faz as leis cumpre as suas leis, cumpre o seu regimento interno e trabalha para a população e não fica subindo em palanque político só para ficar um jogando tomate no outro em cima do picadeiro. Isso aqui não é palhaçada, isso aqui é o Congresso Nacional, não é a política de centro acadêmico, não é política de grêmio estudantil, é a mais alta representação do Poder Legislativo da República e tem sido tratado como tal e justamente por isso vou apresentar essa representação e peço o apoio de todos vocês para que essa imagem séria dos parlamentares que querem fazer a coisa certa, dos parlamentares que querem votar, dos parlamentares que querem trabalhar, vá para frente e que essas deputadas sejam devidamente punidas.